Olha só esse trágico acidente registrado na BR-262, no trevo de Durandé, na região da Zona da Mata Mineira. Olha lá, olha, gente do céu. O trecho é sentido ao estado do Espírito Santo, né? Precisa ser bloqueado em um dos sentidos. Marco Antônio Lima Leite Júnior, de 51 anos, é a vítima fatal. Olha onde o carro foi parar, gente. Ele era corredor de imóveis na cidade de Caratinga. Outras três ocupantes, uma senhora, uma criança e uma adolescente, aparentemente não tiveram ferimentos, né? A Polícia Rodoviária Federal atendeu a ocorrência, né? O policial Edson Rhodes, ele gravou um vídeo sobre esse acidente e vai contar pra gente. Põe ele pra falar. O condutor perdeu o controle direcional numa curva acentuada, que tem aqui próximo ao posto fiscal, no município de Martins Soares. Ele, na condução do veículo, aparentemente tinha uma velocidade incompatível pro local. Ele veio a sair da pista, adentrou aqui numa área de precipício, o veículo capotou de duas a três vezes. E, infelizmente, o condutor veio a óbito no local. Graças a Deus, junto ao condutor, estavam uma senhora e duas crianças. Aparentemente, nada sofreram, conforme informações das pessoas que prestaram os primeiros socorros aqui. A ambulância de Martins Soares fez a condução dessas pessoas para o Hospital César Leite. A gente tá fazendo os levantamentos aqui preliminares e, ao terminarmos, vamos deslocar até o Hospital César Leite pra verificar as informações acerca dessas pessoas. Que tristeza, né? Tristeza aos amigos e familiares, né? Que as outras vítimas que se recuperem o quanto antes, né? Mas fica a perda e o resultado desse trágico acidente. A imagem mostra aqui, né? Aí é bom tomar cuidado também, especialmente nessas rodovias que estão recebendo intervenções, manutenção. O asfalto tá ficando muito bom, mas aí a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com velocidade. Não sei se o caso desse acidente foi excesso de velocidade, mas é importante ter essa prudência, né? Não sei se o caso desse acidente foi excesso de velocidade. Não sei se o caso desse acidente foi excesso de velocidade.